Olha pra mim quando eu for Fazer as malas no lugar de amor Meu coração já tá cansado de pancada, tem jeito não Agora é página virada, pega a estrada com decisão Você perdeu alguém que era só sua Sua Uma mulher foda assim, que era só tua Tua E eu sei que mais vontade que o mundo dá Vai chorar, chegar pedindo pra voltar Escuta bem o que vou lhe dizer Vai ser tarde, pois fechei com meu viver Eu sou Camila, e esse é o meu forró Você perdeu alguém que era só sua Sua Uma mulher foda assim, que era só tua Eu sei que mais vontade que o mundo dá Vai chorar, chegar pedindo pra voltar Escuta bem o que vou lhe dizer Vai ser tarde, pois fechei com meu viver Eu sou Camila, e esse é o meu forró Eu sou Camila, e esse é o meu forró Eu sou Camila Menina Fazenda Menina Fazenda Enlouquecendo a Galera Quando tiver um tempo, dá um tempo Escuta esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixa a dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco Na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não me escuta Esse áudio perto dela Se não ouvir uma voz Baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you Nessa crevação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Nessa crevação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Só se suportando Conexão estúdio, GB Music Comigo Quando tiver um tempo, dá um tempo E escuta esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixa a dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco Na minha frente Que faz lembrar de nós Eu só te peço, não escuta Esse áudio perto dela Não fizemos Não fizemos Oh, 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 oh Baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Eu sou o caniva E essa é a menina Mas faz bem Eu sou o caniva Repertório novo pra enlouquecer o coração da minha galera Repertório novo pra você Repertório novo pra enlouquecer o coração da minha galera Dançando comigo, bora Dançando comigo, bora Oh, 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 oh Naná Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você me diga, me deixa Literalmente eu vou virar Se você me diga, me deixa Melina, parceira, enlouquecendo a galera Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Agora vem cantar Literalmente eu vou virar Se você me diga, me deixa Literalmente eu vou virar Se você me diga, me deixa Literalmente eu vou virar Se você me diga, me deixa Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Eu sou o Camila E esse é o meu forró Menina, parceira Pra enlouquecer seu coração Com música nova no repertório novo Camila, menina, parceira pra você Eu sei que você anda traindo eu Tu tá achando que eu sou palhaça Minha vontade é dar um tapa na sua cara Eu sei da Carla, eu sei da Tânia, eu sei da Manuela E a partir de hoje sume da minha vida e assume todas elas Sou mulher de risco Sou mulher de respeito e não suas cengas Eu não sou sua capariga não Eu não vou dividir o meu colchão Com essas pivetas de rua Que tu só quer tua Nada além de tesão Eu não sou sua capariga não Não vou dividir o meu colchão Com essas pimentas de rua Que tu só quer nua Nada além de tensão Eu vou valorizar meu coração Que ele não merece estar em qualquer mão Eu sei que você anda traindo Eu, tu tá achando que eu sou palhaça Minha vontade é dar um tapa na sua cara Eu sei da Carla, sei da Dani, sei da Manuela E a partir de hoje some da minha vida E assume todas elas Sou mulher de respeito e não Não sou sua capariga não Eu não vou dividir o meu colchão Com essas pimentas de rua Que tu só quer nua Nada além de tensão Eu não sou sua capariga não Não vou dividir o meu colchão Com essas pimentas de rua Que tu só quer nua Nada além de tensão Eu vou valorizar meu coração Que ele não merece estar em qualquer mão Oh, 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 oh Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais, que não era capaz Mas não ouvi ninguém que queira o nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Esse é o que eu vi lá, e esse é o meu forró Menina, faceira Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais, que não era capaz Mas não ouvi ninguém que queira o nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu e você Melina, faceira Enlouquecendo a galera A lua com certeza está de prova As noites vem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil de esquecer A lua com certeza está de prova As noites vem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil de esquecer E se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri Quando eu te perdi Lua, oh lua Diz a ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Lua, oh lua Diz a ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Eu sou Camila e esse é o meu forró Melina, faceira A lua é a galera, repertório novo pra gente curtir, dançar, se apaixonar Música A lua com certeza está de prova As noites vem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil de esquecer A lua com certeza está de prova As noites vem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro a toda hora Assim fica difícil de esquecer E se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri Quando eu te perdi Bora cantar! Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Eu sou Camila E esse é o meu forró Menina, passeia Chefei a estúdio gravando tudo ao vivo Menina, passeia Tá mais paciente Bem mais carinhoso Agora aprendeu a se pôr no lugar do outro Tá ouvindo mais Tá falando menos Entendeu que às vezes Quem tá com a razão Tem que sair perdendo Aprendeu com a saudade da gente Tudo que eu tentei te ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Se tornou esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página De um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma caixa quebrada Uma caixa quebrada Uma caixa cascada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma caixa quebrada Uma caixa cascada E mulher quando diz que já era Eu sou Camila e esse é o meu forró Enlouquecendo o coração da minha galera Aprendeu com a saudade da gente Tudo que eu tentei te ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Se tornou esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página de um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha cascada e mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha cascada e mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha cascada e mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha cascada e mulher quando diz que já era Menina Fazenda Enlouquecendo a galera Vida, seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica só pra me assombrar E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente é sério, alguém vai levar Decide logo aí porque água morna serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério, espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra sorra ou sorra nenhuma Se não quer nada sério, espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra sorra ou sorra nenhuma Eu sou Camila E esse é o meu sorra Vem dançando comigo, dançando comigo Se entrega, chega pra cá Repertório novo Pra enlouquecer o coração da minha galera Vida, seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica só pra me assombrar E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu devolverá, o que não falta é marmanjo na fila Tô assento pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo aí porque água morna serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério, espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra sorra ou sorra nenhuma Se não quer nada sério, espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra sorra ou sorra nenhuma Medina Pazenha, enlouquecendo a galera Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa Não é pra ir tomar café Olha que tem café Vai servir um chá que é pra relaxar e te deixa louca Tem café Vai servir um chá que é pra relaxar e te deixa louca Cê gosta quando eu fico toda louca Fico assanhada Fico assanhada, fico toda solta Não faço gracinha pra tirar a roupa Venho de mansinho comandando a sorra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se sabe o que cê quer fazer Não tem por que colar Vem com a menina que hoje o bicho vai pegar Eu não sei quem inventou a fórmula Mas que invenção de outro patamar Faço coisas que eu não faria Mas se tiver você pode continuar Quando eu te vi já tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá, docinho, whisky, água de coco No show da menina tu não vai balançar pouco Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra mim na casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é E é só isso aqui no marginal Passa o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Menina Fazeira Enlouquecendo a galera Menina Fazeira Pra enlouquecer o coração da minha galera Vem comigo, vem comigo Pra que tu foges de mim Pra que tu quer me esquecer Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sou fim do rolê Tu brota aqui Toda sacada Toda focosa A gente faz Te dou um lobby Que tu é fã É gostosinho É safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Tô pedindo um bom Pra enlouquecer o coração da minha galera Eu sou Camila Uh, uh, uh A gente vai até de manhã Ah, 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 ah É gostosinho É safadinho A gente vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da roda Te dou um lobby Que tu é fã É gostosinho É safadinho A gente vai até de manhã Eu sou Camila E esse é o meu forró Menina Fazeira Repertório novo pra você Curtir comigo Vem, 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 vem Pra que tu foges de mim Pra que tu quer te esquecer Se vai ser sempre assim Bebida, palavra Eu sou Pino, rolê Sobrosa aqui Toda sagaz Toda fotosa A gente faz Te dou um lobby Que tu é fã É gostosinho É safadinho A gente vai até de manhã Vem E vem comigo Dançando Dançando Tô pedindo foto E eu batendo Até de manhã Até de manhã Eu sou Camila E esse é o meu forró Pra enlouquecer o coração da minha galera Menina Fazeira Menina Fazeira Menina Fazeira Facilão Você jogou a chave fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era ela Antes de você Aí quando perguntarem de mim Você vai responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha A coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o Estela Atual Idiota Não tem volta Eu sou o Estela Atual Idiota Menina Fazeira Eu sou a Camila E esse é o meu forró Menina Fazeira Eventório novo pra gente curtir Idiota Como teve coragem de prender um anjo desse na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a chave fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surta Aceita perder É que ela já era ela Antes de você Imagina se perguntarem de mim O que você vai ter que dizer Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha A coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o Estela Atual Idiota Não tem volta Eu sou o Estela Atual Idiota Bora GB Estúdio Gravando tudo Vai Porque fazer longe de mim é fácil Eu quero ver fazer perto de mim Na minha frente O caba tem que ser mágico Você já foi de azer Nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato diferente Fala com ela Fala com ela Agora me atende Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo o nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você fala E eu de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê Menina parceira Enlouquecendo a galera Faz um detalhe nos capôs do seu olho Ela se esmou com um contato diferente Fala com ela Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo o nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você fala E eu de me perder Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo o nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Te provar o que você fala E eu de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê Eu sou o Camila E esse é o meu forró É pra me enriquecer o coração da minha galera Eu sei o que são dias difíceis Eu sei o que são dias nublados Eu sei o valor de um deserto Mas em tudo eu sempre vi Amor de Deus Eu sei o que é passar por vales Eu sei o que é enfrentar gigantes Eu sei o valor de uma aprovação Mas em tudo eu sempre vi A mão de Deus Que me sustentou Em dias difíceis Me alegrou Quando triste eu fiquei Me ensinou A nunca desistir Tudo o que eu preciso É confiar Amor de Deus Eu sou o Camila E essa é a mim Eu sei o que é passar por vales Eu sei o que é enfrentar gigantes Eu sei o valor de uma aprovação Mas em tudo eu sempre vi A mão de Deus Que me sustentou Em dias difíceis Me alegrou Me alegrou Quando triste eu fiquei Me ensinou A nunca desistir Tudo o que eu preciso É confiar no meu Deus É Que me trouxe até aqui E me fez acreditar No impossível Não desanimar Me mantém de pé E essa proteção Não tem fim Eu sou o Camila Eu sou o Camila E essa é a minha menina Que me sustentou Em dias difíceis Me alegrou Quando triste eu fiquei Me ensinou A nunca desistir A nunca desistir Tudo o que eu preciso É confiar Na mão de Deus Que me sustentou Em dias difíceis Me alegrou Quando triste eu fiquei Me ensinou A nunca desistir A nunca desistir Tudo o que eu preciso É confiar Na mão de Deus É confiar Na mão de Deus É confiar Na mão de Deus